A FAPANGE! 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 Isso é uma forma de fazer política, apesar da gente tratar a coisa da política como sendo uma coisa burocrática, institucional. E não é. Política é a relação entre as pessoas, a forma como se ajudam ou se atrapalham, se gostam ou não. Enfim, se juntam ou se afastam. O carnaval no Brasil do Rio de Janeiro, que sempre foi um carnaval que se desenvolveu de forma livre nas ruas e com blocos de carnaval criativos e as pessoas indo para as ruas para brincar o seu carnaval, ele tem se institucionalizado cada vez mais. Quer dizer, os governos quando se aproximam do carnaval, eles têm feito isso de uma maneira para dizer quem pode e quem não pode ir para a rua. Você é obrigado a ir na RioTour tratar do carnaval, sendo que o carnaval do nosso bloco, o carnaval de outros tantos blocos, eles não são feitos direcionados para turistas. Se o turista vier, é muito legal, será bem-vindo, será acolhido, mas é um carnaval feito para as pessoas que vivem na cidade. Então, a primeira falta de lógica, na verdade o primeiro sintoma de que tem uma visão deturpada da política sobre o carnaval, já está aí. Quer dizer, quem é a autoridade que vai cuidar da coisa. A segunda visão deturpada é o fato da RioTour se colocar no poder de dizer quem vai fazer e quem não vai. Quer dizer, o poder de autorizar ou proibir desfile de carnaval. A RioTour não tem esse poder. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 16, fala que qualquer pessoa pode se reunir com outras pessoas. Então, eu não tenho porquê ir na RioTour para pedir autorização para sair o carnaval se a Constituição Federal já me dá esse direito. Então, não reconhecemos o poder que a RioTour tem de proibir um determinado bloco de ir para a rua ou não. Os grandes blocos, se tiverem que cumprir as resoluções, não vai ter banheiro químico. Se juntar os banheiros químicos do Brasil todo, não comporta os megas blocos. E se você cobrar dos pequenos blocos a mesma estrutura, você vai estar pedindo coisa que não precisa. Então, não tem condições de você criar uma norma para todo mundo. Lapa fã que vem com histórico de luta territorial na cidade, pela abertura dos bairros, pelo reconhecimento do fã como cultura. E a gente quer trazer isso para o carnaval. Então, é um momento do choque de ordem nas praias cariocas. É um momento em que a Polícia Militar instala bases de vigilância na cidade, nas praias, em locais de alta aglomeração. É um momento em que a gente tem um Lapa presente aqui, que é uma junção dos aparatos repressores, tanto do município quanto do estado. Então, cada vez mais, eles vêm enxergando a aglomeração de pessoas, a junção de pessoas, como algo perigoso. E vêm colocando seus aparatos repressores para lidar com esse tipo de situação. E a gente tem esse costume, mais do que o direito, a gente tem o costume de fazer isso. Há anos, há séculos, o Rio de Janeiro vai para a rua no carnaval e não vai ser um decreto, uma mudança de governo, que vai quebrar com essa cultura. A forma da APA Funk agir na conjuntura é a forma de ocupação de espaços públicos através da cultura. E aí, por que não estar no carnaval? Se o carnaval é do povo, é do Rio de Janeiro, o funk é do povo, é do Rio de Janeiro, por que não juntar as duas coisas? Então, o Bloco APA Funk é uma proposta, nada mais nada menos, de um mutirão musical para a ocupação de espaços públicos, para debater o direito, para discutir as questões da nossa cidade. Por que a escola de samba ficou tão cara, 6, 7 milhões para você colocar a escola na rua? Por quê? Porque quanto mais você encarece, mais escrava a escola fica de patrocínio. E quem é que vai patrocinar o dia a dia do metrô das condições que está? Da passagem de ônibus? Quem é que vai falar isso na avenida? Não tem como falar, porque é censurado o negócio. Tem que estar sempre ligado à marca. A escola de samba vai ter que pedir ajuda à marca. Como a cultura é no Brasil. Como a cultura é no Brasil. O Estado fala para a marca o seguinte, você decide para onde vai o dinheiro. Toda marca precisa de uma vitrine. Se ela que está decidindo para onde vai, ela precisa de uma vitrine. O funk jamais vai ser vitrine para uma marca. Pelo menos nas condições que hoje ele está. A mídia pregando que baile funk é reunião de traficantes. Quem é que vai pegar a sua marca e acoplar ao funk? O funk está fora. Fora da política cultural no Brasil. As leis de incentivo à cultura, principalmente a lei Rouanet, não comportam o funk. O carnaval vai pelo mesmo caminho. São as megas, são as grandes coisas, são as megas corporações envolvidas no carnaval. Que o carnaval de rua vem quebrar com todo rito. Coloque a sua cara na rua e proteste. Porque a gente está precisando disso mesmo. A gente está precisando disso.